Salve galera e volta mais um vídeo aqui no canal eu sou o Daniel e hoje nós vamos conversar sobre o Arcade Quest Tá com outro nome traduzido mas é aquele modo que a gente conhece que é do Arcade Esqueci se eu vou deixar as cenas aqui passando, quer saber o que eu achei do modo? Se ele vai ser importante ou não pra você? Precisa de você que vai começar daqui agora? Chega aí! É isso pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, dois dias seguidos aqui pra recuperar o tempo perdido E hoje nós vamos começar como eu falei do Arcade Quest Então já deixa o like aí que ajuda bastante o canal, claro se você gostar do vídeo Comenta aí o que você acha do vídeo e outras sugestões também E comenta aí se você vai jogar esse modo ou não Eu vou querer jogar porque eu achei, bom, vocês vão ver o que eu achei E também é claro, se inscreve aí no canal se você é novo aí, ajuda aí, apoia aí o canal também Pra você não perder mais vídeos, por isso que você tá assistindo o vídeo direto e não assistindo Se não você está inscrito no canal, bom, e se você é novo Assiste esse vídeo e assiste mais vários vídeos aqui que tem no canal Inclusive várias dicas de Tekken também se você tá começando agora Mas é isso, sem mais delongas, Arcade Quest Pra quem não sabe, Arcade Quest é um modo que ele vem no Tekken 8 Que é quase como um modo história entre aspas Só que como um jogador, você é um jogador ali, você vai criar o seu avatar E vai jogar como se você estivesse entrando num grupo que tá aprendendo a jogar Tem uns caras que sabem mais ou menos jogar e você tá aprendendo a jogar Porque praticamente é essa a premissa, né, você está aprendendo a jogar Então é pra quem tá aprendendo a jogar E você vai aprendendo a jogar coisas de modos básicos Tem missões ali pra você cumprir que são de gameplay E você vai evoluindo o seu gameplay e aprendendo mecânicas básicas Provavelmente até as mais avançadas Imagino que lá pro final deve ficar um pouco mais difícil A máquina também vai ficando mais difícil no decorrer do jogo, provavelmente E é basicamente na história, na demo você consegue jogar a primeira parte dessa historinha Que é você tá ali, você entrou, você está meio que numa área de arcades Você vê que tá rolando um torneio ali no palco E um cara ganha, você assiste uma parte dessa luta Ele ganha e depois você encontra uns amigos E você vai treinar num lugar que é como se fosse uma loja arcade menor E tá jogando ali, você vai evoluindo e tem até um torneio nessa parte da demo E você, bom, imagino, não sei se você perde porque eu acabei ganhando, né Não sei se dá pra perder, mas aí você vai decorrendo na história assim E o cara em si aparece ali e ele meio que tá lá, ele quer entrar pro Tekken World Tour Então isso é bem legal que tem essa historinha interessante Eu achei bem legal, tem várias frases legais, inclusive uma grande frase que eu não vou esquecer Que tem muita gente que reclama do Tekken, que Tekken hoje em dia, né Não é realista por causa dos combos Algumas vezes as pessoas falam isso e também que combo do Tekken é paia Que antigamente, principalmente, não tinha isso E o cara fala assim, Tekken sem combo aéreo não é Tekken Achei fantástico, tem várias frases legais ali E é uma historinha que parece bem bacana, bem divertida E a mecânica do jogo, a ideia do jogo, melhor dizendo É você aprender a jogar tipo um tutorial interativo Eu achei bem bacana e devem ensinar muita coisa do jogo Claro que provavelmente você vai escolher o personagem que você quer lá Eu não lembro que na demo, provavelmente estava pra escolher o personagem que você tinha na demo, né E, bom, parece que vai ser bem bacana, eu gostei bastante da ideia Parece que vai ser bem divertido, provavelmente eu vou jogar na live, inclusive E pode ser que tenha coisa pra liberar lá, né Coisas pra você fazer naquele modo Lá você libera customizações, etc Pelo menos pros seus avatars Que vai ser bem legal Bom, lembrando, você vai criar seu próprio avatar Inclusive você usa ele não só nesse modo Mas no lounge, né Na parte online ali Também tem uma parte que dá pra você ir lá E fazer Tekken Ball e Caramba 4 E, bom, eu achei a ideia fantástica Acho que vai ser o melhor modo Que o Tekken já colocou no jogo dele Não tô falando que o Tekken criou isso Eu não sei Muito menos nessa parte do avatar, com certeza não Mas essa parte da história, eu acho que sim Mas eu não tenho certeza E eu achei fantástico Eu percebi que vai ser uma maneira divertida de você aprender a jogar Tem a sua historinha ali E passou a sensação mesmo de você estar entrando num grupo ali Para você jogar E você ir num fliperama Para jogar com as pessoas ali e tal E você desafia aqueles pessoas E você tem que fazer umas mini missões ali Para poder entrar num torneio no começo ali, né Provavelmente vai evoluir isso daí E imagino que quanto mais você vai chegando perto do final Que deve ser um Tekken World Tour, né A máquina fica melhor, né Até porque eles tem uma IA bem legal Pode ser até que eles acoplem a ideia da IA, né Que é a IA que você pode baixar das pessoas que você joga online E as pessoas que você tem lá no ranking, né O MI, por exemplo Talvez elas implantem essas IAs nesse modo, eu não sei Mas não vou descartar a ideia aqui Pode acabar acontecendo Então, bom, parece uma ideia muito legal Diz aí que vocês gostaram dessa ideia Você sabia disso? Você chegou a jogar demo E viu e achou O que você achou de jogar demo? Você vendo agora a ideia Você ficou mais empolgado para jogar Você que nunca jogou Tekken Você tão empolgado para aprender a jogar Claro, aqui no canal eu pretendo fazer tutoriais De várias formas Até para quem não está muito afim de ficar jogando Prefere aprender a jogar Aqui vendo os vídeos Inclusive, não tem tempo para jogar aí Mas tem tempo para ver vídeos Tá na... sei lá, no metrô Não sei, tem horários ali que você está longe do seu videogame Mas você tem acesso à internet para assistir vídeo, por exemplo É mais acessível Tutoriais aqui no canal e com certeza vai ter Mas se você quer aprender jogando aos poucos Tem esse modo aí que parece ser bem divertido Ou até aprender os dois ao mesmo tempo, né? Sei lá Enfim Ou, como eu falei Essa pessoa não está com o saco para jogar isso Mas quer aprender a jogar também, né? Enfim Mas parece que vai ser bem legal Comenta aí o que você achou Compartilha esse vídeo para você Que tem amigos que querem aprender uma Tekken Mostra isso e é sobre esse modo aqui Para eles Eu não tenho muito como dissertar aqui Parece que vai ser... É uma historinha Vai ter várias frases engraçadas, né? Eu me diverti jogando um pouco É... claro, está traduzido, né? Se você jogar na... Dá para deixar em português, né? Na demo está em português, pelo menos Provavelmente um jogo completo vai estar Então comenta aí o que você achou Você gostou da ideia, como eu falei E compartilha o vídeo também Para você ter amigos aí Que você quer incluir no Tekken Se está jogando Tekken sozinho Tem seu amigo lá Que joga os videogame Joga até o outro jogo de luta Mas está com medo de jogar Tekken Que ele não acha difícil Esse modo pode ser te ajudar aí Quem sabe só da... Estigar o gosto dele para aprender E depois, sei lá, ele procura informações a mais Em outros lugares aqui no canal Se Deus quiser, né? Ou, sei lá, vários lugares aí Tenho certeza que vai ter muitos canais aí Cobrindo o Tekken 8 no futuro Então é isso Tamo junto Mas sabe que tem live Com Tekken 7 provavelmente Não sei se vai jogar demo Tekken 8 Que eu perdi meu save E meu ghost Mas pode ser que sim E é isso Tamo junto Bom final de semana para vocês Um ótimo fim de ano E vejo vocês Ou na live Ou no ano que vem E tem nosso vídeo especial De fim de ano No ano novo, beleza? E é isso Tamo junto E até a próxima Falou E até a próxima